Você quer uma dica de um Nuplá pra você, de um belo de um filme? Vem aqui ó, o padre todo mundo conhece, mas tem que ser este filme aqui. Hoje nós estamos falando sobre traição. Dá uma olhada aqui no filme ó, nada mais nada menos do que Ben-Hur. Agora detalhe hein, Ben-Hur de 1959. De 59, ganhou 12 Óscars hein. É gente, essa corrida de bigas hein. Mas sabe por que o padre está indicando pra você? Pela história do filme. A história de dois amigos que foram criados juntos, pequenininhos, cresceram. Aí se separaram por um certo momento na vida e se reencontraram como dois homens. E ali acontece uma traição. Um é judeu, o outro acabou, também, mas acabou se tornando amigo dos romanos. E houve uma traição de Messala com Judá Ben-Hur. O filme é espetacular. Onde mostra traição, perdão e acima de tudo um filme belíssimo. Eu indico pra você, tá bom? Ben-Hur de 59, não esse mais novo não, o de antigo. Fechou gente? É o plá de hoje que o padre indica a você.